Conexão Brasília de hoje traz um pouco da agenda do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Pessoal, essa semana recebi um convite especial, tem sido uma semana diferente. Eu estou aqui na Universidade de Stanford, na Califórnia, uma das mais reconhecidas do mundo, fazendo um curso de formação de lideranças públicas na área de economia verde, aprendendo como o desenvolvimento sustentável pode fazer o nosso país se desenvolver, os municípios, os estados. Semana de muito aprendizado, é importante que a gente possa se preparar, se atualizar para fazer um trabalho cada vez melhor. Esse é o meu objetivo. Agradecer à comunidade pelo convite, à universidade pela recepção aqui. Tem sido uma experiência importante, custo zero de dinheiro público, uma iniciativa que está sendo apoiada pela própria universidade e empresas privadas, dando a possibilidade de a gente estar aqui para aprender com outros líderes brasileiros, como o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, governador do Pará, Helder Barbalho, governador também de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, enfim, aprendendo para colocar em prática no Brasil. Conexão Brasília Conexão Brasília, de olho no que os deputados fazem lá, para que haja resultados aqui na nossa região. Conexão Brasília Conexão Brasília